Simone Mendes anunciou como será sua carreira artística após separação de sua dupla sertaneja com sua irmã Simaria. Nessa quarta-feira, a cantora contou que segue no universo musical, agora em carreira solo. Ela, inclusive, clavou a data em que lançará suas primeiras canções sem aparente. Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa de Simone, o repertório inédito da cantora estreia em outubro. A partir de outubro, a artista apresenta as primeiras canções sertanejas inéditas, que segue no gênero sertanejo, em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil. Anunciou o comunicado.